E aí, ae galerinha, beleza? Aqui é o Fala Segara, e hoje eu vim aqui pra fazer mais uma partida de Hardcore Games, e dessa vez eu tô aqui com o Kibox. E fala aí pessoal, aqui é o Fala Kibox, e hoje eu vou me ver mais um vídeo do Segara. Então é isso né, vamos aqui ruxar um pouco, tem esse cara aqui embaixo da terra, Kibox, vamos tentar matar aqui ó, cadê você? Ai, tô lagado, só vê, sem querer. Ai, cadê você mano? Reflex, tá bom, tá bom, reflexo. Aqui ó, tá vendo eu? Tem um cara aqui ó. Vou usar o Vata nele, eu e você. Ó, vou quebrar a Crafxin table nele, você usa. Vai, usa, usa, usa. Calma. Ele tá aqui ó. Eu vou usar já, nó! O cara não morreu. Vai, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, matei. GG. Nossa véi, foi mal mesmo que eu usei o bagulho em você. Você usou em mim? Aham. Ah, por isso que eu veio pro lado, mas eu usei no cara. Ai, quase eu mato ele. 20 segundos pra me usar o meu. Valeu? A gente tá atacando a lava. Eu sei, tô ligado. Boa, Jeff. Fica nesse outro aqui. Ah véi, ele só me taca fogo, mano, que saco. Nossa, nossa, eu quase morri. Tô bem, tô bem. Oxi, mano. Tô muito do lado, véi. Matou? Matou ele aí. Tô muito ruim, véi. Matei. GG. E galera, passem no canal do Keybox, né, que ele voltou agora, né, porque ele ficou o canal meio parado. Então, dá uma força nele, se inscrevendo no canal dele, dando like nos vídeos dele, né, no último vídeo dele. E acompanhem lá o canal dele, que é bem da hora mesmo. Aqui, aqui, ó, aqui os caras. Eu usei o avatar aqui. Nossa, eu matei, Jeff. Não, GG. Ah, não peguei aqui, eu acho. Ali, ó. Eu não peguei aqui, mas de boa. Tô tirando o verão com ele. Quer ajuda? Não. Use o avatar, use o avatar. Eu usei. Relaxa. Tem sopa aqui no chão. 14 segundos pra usar o avatar. Quer que eu bote sopa no chão pra você pegar? Não. Tô zoando. Relaxa. Tô zoando. Você mata, você mata, você relaxa. Não joga tão bem assim, não. Boa. Vai, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Matei! Matei, caramba! Boa! Matei um cara aqui. Oh, o cara pulou, o cara pulou. Stopper matou os dois. Stopper matou os dois. Vou matar o stopper. Matei um stopper. Matei um stopper. Boa, GF. Aí, boa. Boa, cai na água, GG. Usa o avatar de água. É. Usei. Ah, ele tem... Ele tem depil. Ah, ele voltou. Ele é ninja. Ah, ele é ninja. Ele vai pegar o fist. Não, eu tô... Deixa eu ter bagulho no fist. Bora pegar o tudo do fist. Explodir, velho. É, explodir também. Aqui, tem enderpeel. Boa, eu quero enderpeel. Aqui, é duas só, mas... Max passa. Aí, eu já posso usar o avatar de novo, mas... Não vou usar agora, né? Porque eu não sou bobo. Aqui, ele voltou aqui. Aqui? Voltou? Aham. Já vou usar um... Um ar nele. Ah, não, que box. Mouse. Ele tem a calça que nós precisamos. Nossa, tá fugindo, mas tá fugindo. Pelo amor de Deus. Eu, fugindo? É. Só falta a calça pra você. Verdade. Ah, é. Ele tá voltando em mim. Ele me derrubou, velho. Aguenta aí. Ah, você aguenta, velho. Só stop. Ah, tá. Eu quero calça. Vem, mas... Relaxa, stop. Ele já. Ele quer me derrubar pra fora do fist. Ele não vai me derrubar. Eu sei que ele é ninja. Ele vai me derrubar. Pera, pera, pera. Vamos ver se tem alguma coisa no baú mais. Eu não. Vou ficar batendo em volta. Fica pegando. Todas as páginas focam em ele. Vai, faz o parkourzinho aí. Ah, ele pegou mais sopa. Esse cara joga bem até. Aguenta pra caramba, mano. Sim. Já abri aquele baú. Não sei quantas vezes ele me deu. 11 segundos pra usar. Já tomei esse bush, que boxe. É, gente. Aff, mano. Esse cara vai ficar voltando toda hora. Aí, quebrou o capacete dele. Boa. Nossa, ele nem usou um ninja em mim, não. Dá bush, mano. Que eu vou conseguir usar. O que vai estar na cara dele. Aí, usei. Usei. Ah, não foi tão OP quanto eu pensei. Nossa, em vez de colocar o isqueiro, botei o avatar no chão. Meu Deus, pera. Ai, você botou em mim também, mas de boa. De boa. Já saiu. Já toque esse isqueiro nele, pra ele ficar esperto. Ah, eu toquei em você também, mancada. Matei. Boa, GF. Nossa, errei. Quer usar o seu? Nossa, valeu pelo bush do arco, véi. GG. Sério? Sério, quero. Esse cara aqui é kit, mano. Ele é vampire. Vem, vem. Ele virou, ele virou. Boa. GG. Então é isso, galera. Ganhamos aqui a partida, véi. Ficou muito, muito, muito GG essa partida mesmo. Ó, tudo foram... Deixa eu ver. Dá barra info aí. Dá barra info. Barra info. Fiz 5 kills. Então foi 5 kills cada aí. Eu peguei 5 kills. O que basta pegou 5 kills. Se eu matar ele ou se ele me matar vai ser 11. Mas fora as kills que não contaram, né? Porque a gente matou bastante cara que não contou kill, né? Não, que box. Sim. Com o avatar. É, com o avatar, assim, a gente lançou o avatar e... Pum, o cara explodiu. Mas então é isso, galera. A gente vai se preparar pra um verão final e já voltamos. A gente vai se preparar pra um verão final e já voltamos. A gente vai se preparar pra um verão final e já voltamos. A gente vai se preparar pra um verão final e já voltamos. A gente vai se preparar pra um verão final e já voltamos. A gente vai se preparar pra um verão final e já voltamos. A gente vai se preparar pra um verão final e já voltamos. A gente vai se preparar pra um verão final e já voltamos. A gente vai se preparar pra um verão final e já voltamos. A gente vai se preparar pra um verão final e já voltamos. A gente vai se preparar pra um verão final e já voltamos. Fomos, galera. Deixa o seu like. Falou e fomos. Fomos, fomos. Fomos, fomos.